Hoje a gente tá com a fronteira Batata fita Chips Sal marinho Vamos lá É batata fita É batata Pra mim é proveio É bom É tipo uma batata fita É tipo uma batata fita É muito bom É pra mim é proveio Gostei bastante Vou botar um pouco mais nisso aqui Eu gostei bastante Tchau